Fala aí, humanos ou alienígenas, aqui quem fala é o Pedro E no vídeo de hoje, eu vou trazer um jogo que eu nunca trouxe aqui no canal Também porque o jogo é novo, já faz algumas semanas que lançou Que é o Project X Que é um jogo tipo de grind e PvP, tipo Blocks Roots Só que junta vários animes Tem muito anime aqui, Boku no Hero, One Piece, sei lá, Bleach, etc E nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma showcase de uma nova Bankai que chegou no jogo Que é Akaten Kyokutsu E no vídeo de hoje, quem vai fazer o showcase vai ser meu amigo Zip Então agradeço a ele pelo vídeo, porque se não fosse por ele, o vídeo nunca ia sair E se vocês puderem, por favor, se inscrever no canal e ativar as notificações E deixar o like no vídeo, por favor São coisas que não levam nem 10 segundos na sua vida E ainda ajuda bastante o canal, beleza? Então, sem muita enrolação, bora pro showcase Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus